Música Todo historiador e todo crente ortodoxo sabe que aquelas sete eras da igreja Os sete castiçais de ouro, como a Bíblia diz, foram as sete eras da igreja Como os tipos do Antigo Testamento, no Novo aqui, é exatamente como saiu Mas está para haver um grande estremecimento e um reavivamento Pouco antes do fechamento da dispensação gentia Antes que os judeus deem continuidade a isto novamente Recordem, aos gentios é somente limitado um espaço de tempo de graça A Bíblia diz que eles pisariam os muros de Jerusalém, disse Jesus Até que a dispensação gentia se completasse Isso mesmo Tem um tempo limitado de encerramento estabelecido E verificamos as coisas que eles fizeram lá no passado Notamos os sinais e maravilhas que os acompanharam Como Cristo lhes disse quão maravilhoso era e como eles eram Então a luz começou a ficar mais e mais fraca e apagou E então, bem no encerramento Devia ser colocada uma outra porta aberta para a igreja Agora, paremos bem aqui antes de entrarmos nisto Notem, tomemos em consideração outra profecia que vem à minha mente O profeta disse O profeta disse Haverá um dia quando nem dia nem noite será Isto é extremamente vital E haverá um tempo, um dia, disse o profeta O qual nem dia nem noite será Em outras palavras, seria luz, mas seria nublado Veja, um dia nublado Mas no tempo da tarde haverá luz Que belo quadro Agora, quando o alvorecer rompeu neste dia nublado Isso quer dizer Que haverá guerras e perturbações E altos e baixos E dispensações e igrejas e ismos e tudo Não será nem luz nem trevas Será um tempo no qual saberemos que existe um Deus E existe um Evangelho Mas, simplesmente não conseguem ver através disto Sabem o que quero dizer? A Bíblia diz que fizeram isso lá no Pentecostes Fizeram isso na igreja primitiva Tiveram estes sinais e maravilhas Mas, nossa igreja não ensina isso Veja, é nublado Nem dia nem noite Mas, ainda assim, cremos em Jesus Cristo Cremos em sua segunda vinda E sabemos que Ele vem A Bíblia diz que nem dia nem noite será Não se poderia chamar isto de dia E não se poderia chamar isto de noite Mas, note No tempo da tarde haverá luz No tempo da tarde Quando o povo oriental Este livro É um livro oriental A Bíblia, é Quando a luz primeiramente raiou na igreja primitiva Em Éfeso Bem, recordamos e vimos o que aconteceu lá A luz de Deus trazida por meio de Jesus Cristo Pelo primeiro derramamento do Espírito Santo Isto deu luz ao mundo inteiro E escreveu a Bíblia, certo? Agora Ele prometeu no mundo ocidental O Sol se levanta no leste No início da dispensação da graça E agora o Sol está sepondo no oeste Sobre o povo ocidental Nós somos o povo ocidental E Ele prometeu que haveria um reavivamento E haveria luz no tempo da tarde Aqui estamos A luz está brilhando E as trevas não a compreenderam É isto Os homens amam mais as más obras do que as boas obras Mas está para se pôr no horizonte além E seja qual for a pequena luz que temos Agarre-se a ela Veja, é o mesmo Sol que se levantou lá sobre os judeus Que está sepondo aqui sobre os gentios Amém No decorrer de toda a era aqui Ao longo destes dois mil anos Eles tiveram isso e aquilo E organizações e dispensações É isto e aquilo E as pessoas não sabem onde se encontram Mas a Bíblia promete Deus prometeu através do profeta Que no tempo da tarde haveria luz Haverá luz no tempo da tarde Creio que estamos aqui O sol está sepondo A natureza toda está gemendo Clamando por aquele dia Amém Amém